Olá gente, bom dia, tudo bem? Eu venho trazer pra você aqui hoje algo legal, hein? Bom, todos me conhecem, eu sou o Antônio Carlos, conhecido como o Pastor Tony e hoje eu vou falar aqui sobre o Banco Neon, o Banco Virtual Neon. Deixa eu já abrir ele aqui pra você. O Banco Virtual Neon, gente, eu tenho usado ele desde 2017 e tem sido pra mim uma ferramenta importantíssima, tá? Eu não vou entrar aqui na senha, só vou explicar aqui pra você. Deixa eu voltar aqui pra nós começarmos a falar sobre o que o Banco Neon oferece, né? Então ele é uma conta digital, sem mensalidade. O Neon ajuda a sua vida financeira, né? Você faz tudo pelo celular e só paga pelo que usa, entendeu? Então você só vai pagar pelo que usar. Se você usar o seu cartão, vai ser debitado na sua conta aquilo que você comprou e nada mais, beleza? Depois aqui, na conta Neon grátis. A conta Neon é grátis, tá? Nos serviços digitais, nada de taxa em transferência, boletos, depósito, investimento, em recarga, enfim. O serviço é gratuito, não tem anuidade, você não vai pagar nada por isso, tá bom? Diferentemente dos outros bancos. E aqui tem o cartão Neon, tem o cartão de crédito e o cartão de débito. Então, de primeira mão, você vai pedir o cartão de débito, tá? Depois, mais tua frente, aí vem o cartão de crédito. Mas vamos lá. O cartão de crédito sem anuidade. Compras parceladas ou à vista na internet ou na maquininha, sem pagar um centavo, gente. Isso aqui é muito legal, viu? Deixa eu tirar aqui o WhatsApp, beleza. E mais, investimentos melhores que a poupança, transferência, pagamento, depósito, recarga e saldo inteligente, você domina o seu dinheiro. Então, aí está um pouco sobre a questão do Banco Neon. Ah, sim, a questão do cadastro. Como que eu faço para me cadastrar no Banco Neon? Tá aqui, ó. Então, você clicou aqui na questão do cadastro. Aí, tem cá. Ah, bem-vindo, né? Te dá um joinha aí de bem-vindo. Faça o seu cadastro rapidinho. Aí, você vai colocar aqui embaixo, aqui, ó. É, aqui. Li e concordo, tal, com os termos, tal. É, aí você pode iniciar o seu cadastro. E é importante, gente, muito importante você colocar o código de convite. Vou explicar por que a importância de colocar o código de convite. Então, para começar o cadastro, coloque o código de convite que você recebeu do seu amigo. Por que isso? Porque, na verdade, deixa eu voltar aqui para você ver. É, na verdade, o que acontece? O Banco Neon, quando você recebe o meu convite ou o convite de alguma pessoa, você ganha e quem te convidou também ganha, gente. Então, é muito bacana. Então, a partir do momento que você ativou a sua conta, você se cadastrou, aí você vai ter um valor para você ativar a sua conta. Esse valor não é do banco, esse valor é seu, tá? Se você, vou supor, se a ativação for R$50, você vai depositar R$50 na sua conta e só para ativar. O dinheiro é seu. Então, vamos supor, você ativou com R$50, eles te pagam mais R$20 para você cadastrar a sua conta, ativar a sua conta. Então, você vai ficar com R$70. R$50 seu, mais R$20 que o banco vai passar para você, beleza? Então, depois eu vou fazer um outro vídeo para poder mostrar para você a indicação, como funciona a indicação, beleza? Então, está aí um pouquinho do que é o Banco Neon. Eu vou enviar para você o meu código, caso você já queira fazer seu cadastro e inserir o meu código. Aí, tanto você ganha quanto eu ganho, beleza? Então, valeu, gente. Um forte abraço. Tenha um ótimo dia. Um forte abraço. Um forte abraço. Um forte abraço.